Deixe guardado esse pensamento Deixe a saudade me acompanhar Deixe sorrir quando eu quiser Me deixe até chorar Mas por favor não venha me dizer Da minha vida o que devo fazer Quando estou longe sinto saudade Da minha amada do meu bem querer Fico lembrando dos momentos bons Quando do seu lado estou E ela diz tentar aprender Me faz chameu que eu te faço amor Agora vai, vai, vai Vai saudade que eu estou sozinho Quando eu voltar vou dizer Vem, meu bem querer Vem me fazer carinho Agora vai, vai, vai Vai saudade que eu estou sozinho Quando eu voltar vou dizer Vem, meu bem querer Vem me fazer carinho Deixe guardado esse pensamento Deixe a saudade me acompanhar Deixe eu sorrir quando eu quiser Me deixe até chorar Me deixe até chorar Mas por favor não venha me dizer Da minha vida o que devo fazer Quando estou longe sinto saudade Da minha amada do meu bem querer Fico lembrando dos momentos bons Quando do seu lado estou E ela diz tentar aprender Me faz chameu que eu te faço amor Agora vai, vai, vai Vai saudade que eu estou sozinho Quando eu voltar vou dizer Quando eu voltar vou dizer Vem, meu bem querer Vem me fazer carinho Agora vai, vai, vai Vai saudade que eu estou sozinho Quando eu voltar vou dizer Vem, meu bem querer Transcrição e Legendas Pedro Negri